Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do Universo. E após 20 anos... Boateco Behaviorista. Oh, yeah! Boa noite, pessoal. Eu sou o César Rocha. E eu sou o Felipe. Oi, gente. Eu sou a Lini. Eu sou o don do blog de Reverie Slade. Bom, pessoal. Eu sou o Marcelo Ortolan. Eu sou o Neto. Eu sou o Nicolas. Sou formado em Psicologia pela PUC. Meu nome é Jean. Eu sou o Saulo Verasco. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo Souza. Eu sou o Nathalie Brito. Eu sou o Alessandro. Sou analista do comportamento e do exame. Eu também sou formado em Psicologia, né? Que bom. Estamos se unidos para mais um Boteco Behaviorista. O que o Skinner disse no último texto dele, que é de 1990, ele está falando sobre a psicologia. Ele termina com essa frase. Uma melhor compreensão da variação e da seleção significará uma profissão melhor sucedida. Mas, se a análise do comportamento será chamada de Psicologia, essa é uma questão para o futuro decidir. Eu não sei. Dá para interpretar de várias maneiras, mas eu interpreto que eu acho que ele está dizendo que a análise do comportamento pode ser chamada de Psicologia. E ela fala assim, é como se todo mundo da ciência e da tecnologia pudesse nos ignorar sem nenhum prejuízo para suas áreas de conhecimento. E eu acho super forte essa fala dela, super importante, porque se a psicologia como um todo morrer hoje, eu fico me perguntando quanta falta a gente vai fazer, sabe? Eu acho que é um problema para várias abordagens disso. Eu acho que é para todo mundo, isso é um problema muito grave, né? Sim, sim. Então a gente está concordando aqui que a psicologia não contribui para nada, para a sociedade, é isso? Não, eu acho que não é isso. Eu acho que o que ela está querendo dizer é que a comunidade científica, a gente não está tendo a relevância que deveria ter, sabe? Não sei. Eu acho que a gente pode fazer mais. É uma transmissão do conhecimento, né? Na aplicação, do que a gente já descobriu e tal, né? Eu acho que a gente sabe de um monte de coisa e não aplica, né? Enquanto a gente fica lá estudando, às vezes, estudando, para a facuzeta e depois a gente não consegue aplicar, né? A gente fica discutindo, sei lá, se existe reforçamento operante, não, mas a gente não aplica, sei lá, alguma coisa básica de consequenciação de alguns tipos de comportamento na escola, por exemplo. Então, droga de ciência que a gente está fazendo. Matou a pau, Paulo. É, a gente tem cinquenta anos para falar, Alessandro. Eu ia concordar com ele. A psicologia tem uma carência muito grande de atribuições práticas. Eu estou olhando aqui os comentários no YouTube, deixa eu ver, tem um calúnio que comentou assim, análise de comportamento não tem força, nem política, nem prática, nem teórica para se separar da psicologia no Brasil. Uau! Então, eu acho que a gente está mais ou menos chegando nessa conclusão. Eu gostei do que o Nicolas falou, Nicolas, você falou assim, que a gente tem conhecimento, a gente tem bastante teoria, mas a gente precisa aplicar mais esse conhecimento que a gente tem. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, falando de rígula radical, ele fala, ah, é aquele povo que mexe com autista. A gente não mexe só com autista, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí eu lembrei agora de uma fala de um ex-professor meu em Goiás, um Olores Mário Simonas. Ele falava assim, olha, nós temos hoje a tecnologia para que nenhum aluno mais seja repetente, para que nem ninguém mais seja analfabeto. Mas a gente não aplica. E o Skinner foi preocupado com a educação por muito tempo, né? A gente tem aí recursos incríveis, a gente tem teoria, mas e a prática? E se a gente não colocar em prática as coisas que a gente sabe, que diferença a gente está fazendo para a comunidade, então? E aí a gente precisa se organizar, talvez focar em algumas áreas onde a gente tem mais força, onde a gente consegue fazer mais diferença. Como na escola, por exemplo, como no tratamento de autistas, para conseguir divulgar nosso trabalho. Às vezes a gente, talvez, não esteja focando nas áreas certas. Mas assim, é difícil a gente ver um comportamento de uma pessoa, de um animal e pensar, será que esse comportamento ele é mais herdado filogeneticamente ou ele está sendo selecionado pelo ambiente? Claro. É, que aí eu acho que tem um problema, porque a gente, em geral, associa comportamento filogeneticamente determinado, por exemplo, a gente fala que os reflexos incondicionados são filogeneticamente determinados. E a gente associa isso a uma não aprendizagem, a uma não construção hipogenética. E isso, para mim, é um problema tremendo, porque aí você fala, bom, se é filogeneticamente determinado, é causado pelo genes, mas aí como é que fica? O genes, de repente, ativa e está lá o comportamento? Pois é. Deve ser a questão? É porque o fato de ser filogenético não significa que não tenha em si uma construção autogenética dele. Exatamente. Falando em modelo de depressão, o modelo do chronic mild stress, que é o que eu ia comentar, quem criou esse modelo? Vocês conhecem o modelo do chronic, todo mundo, não? Sim. Sim? Explica aí, que a gente não sabe quem está vendo, Jean. Ah, tá. Então, o modelo do chronic, a ideia é ter um protocolo de pequenos stressores, que tem toda uma sequência para ver quando eles começam, quando eles saem, que são stressores pequenos, não é nada traumático. Então, você põe um cheiro esquisito na caixa do rato, você põe uma luz piscante na caixa do rato, você tomba a caixa viveira do rato, você põe, enfim, um conjunto de stressores... Deixa a tela molhada, né? É, isso. Isso, coloca a caixa virada para ele ficar segurando. Isso, é isso. Põe a música do Lula Santana no fundo. Então, o que eles fazem? Eles fazem um conjunto de stressores pequenos que levam o rato a deprimir. Quem criou isso? Quem criou isso foi um sujeito chamado Wilner, que é um farmacologista. Ele criou esse modelo para quê? Para criar rato deprimido. Entre aspas, né? O sintoma do que ele consegue produzir é de anedonia, né? Que, traduzindo para análise do comportamento, é eventos que tinham função reforçadora perdem a função reforçadora depois que ele passa por esse protocolo, né? O que que acontece? Ele criou esse modelo, que não tem nada a ver com o nervurismo, e testava medicamento. Então, foi um modelo instrumental de depressão para testar medicamento. E o pessoal da análise do comportamento pegou e começou a estudar, por ser um modelo que usava, tinha tudo a ver com a gente, né? Então, o que que acontece? Um modelo feito para produzir depressão no animal, ou um dos sintomas de depressão, e ver o potencial de tratamento, de cura, de certos antidepressivos. O pessoal da análise do comportamento começou a estudar e chegou a algumas conclusões interessantíssimas. A tese de doutorado da Cássia Tomás, que fez o doutorado na USP, é uma professora em análise do comportamento do Mackenzie, terapeuta, muito competente. A tese de doutorado dela mostrou que você consegue reverter essa anedonia produzida pelo chronic a depender da história operante que você cria com esse animal. Então, olha que interessante, né? A gente pegou um modelo experimental de depressão criado por um farmacologista e mostrou como reverter essa anedonia, essa depressão, entre aspas, só a moda operante. Mais uma vez, isto não é uma apologia a que medicamento serve para nada. É só uma demonstração de mais variáveis que podem contribuir para uma intervenção. Coisa assim. Então, não tinha um código de ética, não tinha nada. Os caras faziam o que eles quiserem, queriam. Então, tem um... Eu lembro que teve uma coisa muito interessante que eles comentavam, é que um dos primeiros que eles fizeram era, assim, fazer uma pessoa que tinha diagnosticado com psicose, né? E aí, segurava uma vassoura e dá um... Isso, era isso que eu ia contar. Mas eles conseguiram. Eles conseguiram fazer só isso. E qual que é a utilidade disso no comportamento dela? Nenhum. Mas provou o princípio. Então, naquela época, foi importante por causa disso. Mas uma coisa bacana... Então, mas sabe o que acontece? Nessa... Se você pegar o artigo original, é muito... É assim... Os behavioristas são odiados e depois não entendem o porquê, né? O que que acontece? Gente, é do mal. É, você pega esse artigo da vassoura, eles ensinam a mulher a segurar a vassoura, eles consequenciavam com o cigarro. Então, a mulher fica segurando a vassoura e não larga a vassoura por nada. O que que os sacanas fizeram? Eles chamaram dois psiquiatras, que eram os bambambãs da época, pra analisar o comportamento dele, dela. E eles fizeram uma baita análise psicanalítica de que a vassoura era o falo e que a vassoura era o cajado da princesa esquizofrênica e não sei o quê. Eu tenho a citação aqui. O que vocês querem eu colo lá no YouTube depois. É assim, eles queriam provar que o princípio funciona e queriam mostrar pra quem era mentalista que o comportamento é um objeto de estudo em si próprio e não como sintoma subjacente de algo, uma mente, a personalidade, a psíquia, o inconsciente, sei lá o quê. Então, eles queriam provar esse ponto. Se era clinicamente relevante ou não, na época não importava. Foi se importar de coisa. Vou mais longe. Sexo não tem a ver com amor. Sexo tem a ver com emoções. Vocês lembram de uma música da Tina Turner? Aqui eu assisti a Tina Turner cantando essa música, então eu lembro da música. Love is a second hand emotion. Nós temos emoções básicas. As outras coisas são associações de emoções, são construções. Amor é uma emoção de segunda categoria. Exatamente. E isso pra mim tem muito significado. Isso explica por que um homem diz assim, mãe, eu posso fazer sexo com uma moça ali, inclusive com uma prostituta. Aliás, passar meia hora com ela, posso me divertir. É verdade. Porque ele não está falando de relacionamento afetivo, ele não está falando de sentimentos elaborados. Ele está falando de uma emoção. Montanha russa. Entra na montanha russa, 30 segundos sai de lá. Nossa, que maravilha! Uau! A gente enfrenta 3 horas de fila por 30 segundos de emoção? É isso que um homem fala de sexo. Muitas vezes as mulheres têm uma regra. A regra é, não é não. Sexo só com amor. Sexo só depois do casamento. É a mesma regra. Porque tem uma pressuposição, um relacionamento afetivo, uma interação que é de segunda mão, não é uma emoção pura. Essa chamada está escrita assim, É verdade que bater bronhas rápidas condiciona o pênis a gozar rapidamente na hora do sexo? É, eu tendo até essa crença também, sabia? Nossa! E o inverso é verdadeiro, então? E o inverso é verdadeiro, então. Com uma vírgula. Porque sozinho nós funcionamos de um jeito. Com outras pessoas, o número de variáveis é enormemente maior. Então, essa questão de equivalência. Eu já ouvi gente dizendo que não é compatível com o Skinner. Então, eu posso... Eu acho que eu entendo um pouco dessa crítica. Eu acho que o fenômeno da equivalência de Simbas, ao qual a gente está definindo aqui, não há conflito nenhum com o BRB radical com a proposta kineriana de controle do comportamento. A gente está só discutindo... Então, eu discuto. Eu acho que a gente... Então, deixa eu pôr... Depois você coloca o seu... Eu ponho o seu, eu ponho o meu. Eu acho que a gente está discutindo a formação de classes de Simbas, que é algo que o Skinner abordou ao longo da vida dele toda, e está discutindo uma classe especial de Simbas. Eu acho que aí não há problema nenhum, incompatibilidade nenhuma com a teoria skineriana. Acho que o problema começa a surgir quando se atribui a equivalência de Simbas como algo que é fundamental ou é básico para o comportamento verbal. Então, aí tem uma questão que é o seguinte, para um número grande de teóricos, pesquisadores de equivalência de Simbas, acreditam que esse fenômeno de Simbas que são diferentes e se tornarem iguais é fundamental para a linguagem. Até bom você falar isso, porque várias pessoas já perguntaram no YouTube qual que é a relação entre comportamento verbal e equivalência. Você acabou de responder, né? Isso. Aí, qual a questão? Para o Skinner... A gente acredita, por exemplo, que uma relação entre uma palavra e um referente, uma palavra, um objeto, uma palavra, um evento, é uma relação de equivalência. E a questão está na definição do significado, do conceito de significado. Então, para quem compartilha da noção de equivalência de Simbas, quem estuda e acha que esse é um conceito válido, a gente entende que essa relação entre palavra e objeto é uma relação de equivalência e que os dois têm o mesmo significado se os dois controlarem o mesmo comportamento. Acho que há uma questão que é mal interpretada e eu acho que o Sidma colocou mal em alguns momentos de falar, por exemplo, que o significado da palavra copo é o copo. Isso tem uma informação... Isso é uma informação. Para o Skinner, o significado da palavra copo está nas contingências que controlam a emissão dessa palavra. Do ponto de vista do falante, do ponto de vista do ouvinte, o significado da palavra copo está na função que aquela palavra exerce numa contingência de reforço. Se for um estímulo antecedente, vai ter uma função de estímulo discriminativo. Se for um estímulo consequente, vai ter uma função de reforçador e tal. Essa é uma questão. Agora, eu acho que não há incoerência se você entender a noção de significado como uma classe de estímulos equivalentes falando o seguinte, não é que o significado da palavra copo é o objeto copo, mas os dois têm o mesmo significado se os dois tiverem a mesma função comportamental. É nesse sentido que eu acho que não há incompatibilidade. Se você trouxer a noção de significado para a função e entender que existem classes de respostas, classes de estímulos que compartilham a mesma função, você pode falar que coisas diferentes têm o mesmo significado se essas coisas diferentes tiverem a mesma função, tiverem o mesmo efeito no controle do comportamento. Sim. Nesse sentido, eu discordo do solo no seguinte sentido. Primeiro, em dois sentidos, na verdade. Primeiro que eu não acho que tem que ser esquineriano para ser behaviorista ou para ser análise do comportamento. Esquiner fez toda a base e todos os conceitos básicos de uma ciência do comportamento, epistemologicamente, filosoficamente, ele embasou essa ciência do comportamento, mas essa ciência continuou depois dele. Isto oposto, porque eu acho que o paradigma de equivalência de estímulos não é um paradigma esquineriano, mas é sim um paradigma analítico-comportamental. Porque eu acho que o Sidman voltou para uma noção que o Skinner tinha negado, que é a noção de referente. Quando ele diz que coisas são equivalentes, o que ele está dizendo é que uma coisa é referente para a outra. Certo? Então, isso não cabe na teoria do comportamento verbal do Skinner. Isso é um outro modelo de significado, diferente do significado funcional e operacional do Skinner. Não quer dizer que um anule o outro, não quer dizer que eles não sejam conciliados. Só quer dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o Skinner mostrou que as agências de controle, quando fazem o controle aversivo, e excessivamente você está apenas sob esse tipo de controle, você tem efeitos colaterais, sendo um deles a culpa excessiva. O grande problema nos casos de comportamento criminoso é que a culpa está reprimida. Quer dizer, o indivíduo não sente culpa. Ele não tem o mesmo critério de inibição de comportamento. Quer dizer, não é um cara que vai fazer um ato, vai sentir empatia, porque a empatia refreia o comportamento social. Mas é o seguinte, as intervenções na área forense reconhecidamente eficazes são de análise do comportamento ou de terapia cognitiva ou comportamental. Esse meu treco vai convertir muito escaradinho, eu falo isso toda vez que eu me enri. Eu acho que a questão, porque assim, para o Baum, o que ele coloca naquele artigo, pelo menos, acho que do que eu entendi, é que eventos privados, eles sequer deveriam participar de uma explicação do comportamento. O que você acha disso, Diego? Ah, então, eu acho que o texto do Baum tem diversos problemas. o primeiro foi, ele coloca na categoria de eventos privados diversos conceitos que eu acho que são distintos. Ora, ele diz que evento privado é evento fisiológico, ora, ele diz que é sensação, ora, ele diz que é o que eu chamo de eventos mental com pensamento, etc. Ora, ele diz que são o que na filosofia da mente chamam de atitudes proposicionais, como crenças, desejos, conhecimento, inteligência, essas coisas. eu acho que se a gente parte de uma definição mais pontual de eventos privados, como eu estou tentando propor aqui, as coisas talvez fiquem um pouco mais claras. O segundo ponto, que eu acho que é, esse foi um tema também, o texto do Baum e as ideias dele no Congresso de Asteri Filosofia, que teve aqui em Santa Ferra, e parece que só ele e o Hacker estão nesse parque, todo mundo descendo além, é isso. E... tem outro... mas o principal, uma das principais críticas feitas dessa abordagem, porque a alternativa do Baum que é a alternativa molar, primeiro assim, defina o que é molar, análise molar, defina análise molecular. Quando uma análise molecular se torna molar? São dois conceitos muito obscuros. Então, quando... eu acho que faz sentido fazer uma análise molar do comportamento e a partir dessa análise, por exemplo, quando a gente fala de atitudes emocionais, por exemplo, o sujeito crê em algo, o sujeito é inteligente, a gente está falando de padrões de comportamento, a gente só pode falar isso quando analisa o comportamento do sujeito por um longo período de tempo. Mas, esse tipo de análise eu acho que não cabe quando a gente fala de sensações ou até de comportamento coberto. Por mais que você analise o comportamento do sujeito pela vida inteira, isso não quer dizer que de uma hora para outra você vai ter acesso a sensações, ao comportamento coberto. Mas, daí tem outro ponto, e que o Baum é um tanto ambíguo nesse ponto, no texto, que eu tive a chance de fazer a pergunta para ele nesse evento. Porque, às vezes, ele fala que eventos privados não são necessários para uma explicação do comportamento. Aí, ele fala assim, eu uso um critério pragmático, previsão e controle, etc, etc. Ele está certo nesse ponto. É possível criar, assim, condições de previsão e controle de comportamento sem mencionar eventos privados. Você pode analisar eventos públicos e, assim, a partir de uma análise mais detalhada, ter um certo grau de previsão ou de controle sobre o que o sujeito vai fazer, o que ele está fazendo. Mas, em outros momentos, ele fala que eventos privados não são, não possuem papel nenhum. Não possuem papel causal. Aí, eu acho que é o problema. Claro, você pode ter um certo grau de previsão e controle sem falar de eventos privados. Mas, isso não quer dizer que eles não tenham o papel. Então, esse exemplo que a gente deu agora há pouco da dor como operação motivadora, então, estímulo privado como operação motivadora, o bound diria que isso não existe. Ele ia falar, olha, o que você tem é um evento fisiológico, no caso dele, não fala de dor, e você tem comportamento. E comportamento é público. Nossa, que esquisito, né? Eu acho que ele diria que você poderia fazer um recorte muito pequeno de algo que deveria ser analisado de uma maneira mais molar e que isso faria parte de uma explicação que você poderia recorrer ao público para fazê-la. Só que, olhando para a clínica, não sei, você, Jean, Marcelo, Felipe, eu não consigo imaginar essa proposta do bound, transposta, sei lá, para uma análise aplicada na clínica. eu falaria, eu acho que é uma questão de objetivo da ciência. O Brown está dizendo assim, ah, para uma previsão e controle de comportamento eu não preciso fazer, levar em consideração o evento privado. Ok, entendo o argumento dele. A minha pergunta para ele é, mas é isso que a gente devia fazer? Uma ciência que só trabalha com previsão e controle? Ponto. Então, a gente não está preocupado, a gente não está preocupado em oferecer interpretações comportamentais sobre eventos da psicologia tradicional, fantasia, delírio, vontade, sonho, desejo, sensações que a gente aprende a chamar de ansiedade, de medo, de angústia, de saudade. Você fala, não, eu não estou preocupado com isso, beleza, eu estou. E eu acho que uma ciência do comportamento deveria estar, como Skinner argumentou em 357 mil publicações dele. Não tem mais. Você não gosta de pesquisa científica com animal, não usa protetor solar e não toma mais analgésico, porque a origem está lá. deixa de ser hipócrita. Exatamente. Os primeiros estudos que foram feitos sobre fisofrenia, o momento que o Skinner pretendia era testar que os procedimentos que eram utilizados no laboratório com animais funcionariam com seres humanos. E ele, ele, ele partiu para isso, construir uma parte experimental, construir uma alavança e colocar várias psicóticas a manipular aquelas alavanças. E os resultados foram altamente psicotóricas, até que as pausas do comportamento que se encontrava no comportamento dos animais foram observadas as mesmas regularidades do comportamento que se fez a frente. eu comecei a minha vida trabalhando em uma instituição psiquiátrica com análise, com o comportamento de fichos vales. Então, praticamente, nós tínhamos voado 600 pacientes, então, nós colocamos o sistema de fichos vales naquela unidade e não teve um paciente da unidade que não respondeu. Então, nós ensinávamos tantas atividades primárias, básicas, como, por exemplo, higienizar, tomar banho, escovar os dentes, manter os limites, da mesma maneira que nós ensinávamos também trabalhos terapêuticos, por exemplo, artesanato com metal, madeira, artesanato com cordas, para as mulheres que foram montadas falando de beleza, marituras, texturas. Então, foi um resultado altamente promissor e mais do que isso, toda aquela produtividade que os pacientes faziam, um dos seus trabalhos enormes, uma quantidade, um volume muito grande, nós levávamos para uma feira rica, que é para o dia em Goiânia, na Praça Física, e ali, esses pacientes, eles mesmos comercializavam seus produtos, porque a gente pensava nisso exatamente na generalização, naquilo que eles aprendiam na unidade que está lá e depois eles comercializaram o produto do seu trabalho na unidade se tornando inclusive as tesões. Alguns daqueles pacientes, inclusive, hoje, sobrevivem como as tesões. Então, esse trabalho produziu um impacto muito grande aqui em Goiás, a força dos psiquiatros reunidos, na Associação de Psiquiatria de Goiânia, e perguntaram o que eles tinham que fazer, porque estava acontecendo ali uma revolução. Então, o que está claro que a gente deve entender é que nós trabalhando com a psicofrenia, seja que aquilo que se chama de sintoma positivo, seja aquilo que se chama de sintoma negativo, como, por exemplo, o embocamento afetivo, a dificuldade de demonstrar as emoções, por exemplo, as falas curtas, como o Felipe trabalhou na dissertação de mostrado dele, como a logia, seja o que fosse que se define, quando você trabalha experimentalmente, quando você mostra posições, isso em posições experimentais, você modifica o comportamento. Não porque você estabelece uma condição de atenção que você reforça o comportamento inapropriado, quer dizer, o delírio e a ilustração, ele aumenta, mas se você trabalha em uma condição onde você coloca uma demanda e o delírio e a ilustração permite a retirada da demanda, quer dizer, permite o dividido da demanda, esse comportamento também aumenta de frequência. Então, quer dizer, nós trabalhamos experimentalmente. Os dados que a gente apresenta, a gente não apresenta de impressões pessoais, são dados testados em laboratórios. O problema vai ser quando a gente quiser produzir artificialmente esquizofrênicos, né? É, o problema vai ser classar no comitê de EBS, né? Falar, o que eu produzi a gente também quer, ó. Pois é, quando eles fizeram isso, foi na década de 50 e foi meio sem querer. Eles começaram, era o pessoal que estudava música, inclusive tem pesquisa de música sobre isso, queriam ver até onde que ia essa questão da interpretação auditiva. Aí, com estímulos discretos, de repente, centenas de pacientes, todos, começaram a apresentar alucinação auditiva. É algo muito relevante para a gente debruçar e que ajuda a compreender. eu gosto de uma coisa que o Christian Vick sempre fala, que é tipo assim, a questão da metacontigência é a contingência que seleciona contingências de reforço, né? Então, beleza, a contingência de reforço mantém o comportamento individual. O que é que mantém aquelas contingências de reforço e não outras, entendeu? Então, só antes de você começar, eu acho que o Ângelo podia definir e tal, mas é para entender a ideia de que nós temos, quando a gente está falando de comportamento social, de cultura, nós estamos falando de um ambiente, uma relação do indivíduo com o ambiente, mas um ambiente que também segue leis comportamentais. Então, diferente do contato com o ambiente não humano, não social, você tem um ambiente que também é suscetível a variação e seleção, a processos seletivos. Então, quando você está falando de um conceito de metacontigência, você está estudando como que um ambiente evolui. Então, você está estudando a evolução de um ambiente social. E aí, eu acho que o Ângelo vai... Mas isso é importante ficar bem marcado. A gente está tentando entender como que é essa cultura, esse ambiente social, enquanto o VD é selecionado, varia, selecionado, varia, é selecionado. Então, é uma análise de evolução de ambiente, só que um ambiente constituído de comportamento. É, então, é isso que eu ia falar, que, na verdade, você... Se você for caracterizar esse ambiente, esse ambiente é formado por pessoas que se comportam. Então, teoricamente, você está falando de comportamentos que evoluem, mesmo que você chame de ambiente. Isso. É que, na verdade, o tranche que eu quero destacar é o seguinte, que é assim, é o efeito sobre o grupo e não as consequências reforçadoras para seus membros o responsável pela evolução da cultura. Então, parece que ele está falando de um outro efeito que não o reforçamento. O que vocês acham disso? Eu acho que... Não sei, é uma questão que eu tenho muito... E agora, top 10 melhores momentos. Número 10. É, Zói, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas na programação desse ano tem uma atividade diferente que se chama Hora da Conversa. Eu e a Natália vamos estar à frente dela na BPMC. Nós vamos entrevistar várias pessoas antigas da abordagem, fazendo, inclusive, perguntas de... Pessoas antigas da primeira geração da abordagem. Vai ser despedido, né? Nove. Caralho. A pergunta dela no chat, uma pergunta que eu queria deixar na verdade para todo mundo. Acho que a gente entrou, a gente só esbarrou numa questão que eu acho que ela é um pouco mais complicada às vezes do que parece. Que é sobre a relação entre o comportamento verbal e que a gente chama de sentimento. Por exemplo, se eu não me engano em China, o mandarim, que é a língua que se fala na China, é isso mesmo? Mandarim, na China? Isso, isso mesmo. Isso. Eu não lembro quem uma vez me disse que parece que eles têm muito mais substanti... muito mais termos para descrever sentimentos do que nós na língua portuguesa. vocês diriam que os chineses sentem mais do que nós? Ninguém respondeu. Eu estou no meu problema de se falar. Muito. A Lini tem alguma coisa para falar ao vivo, eu acho. Ela tem alguma coisa ao mesmo. Eu estou esperando ela falar. A Lini, conta para a gente. Não, a piada é o meu nome que eu estava falando. só que deve estar assistindo ao vivo, então acho melhor não comentar, tá? Eu acho que era o melhor jeito de encerrar porque ia mostrar o que a Giovana disse, essa capacidade do psicopata, né, de ser um sujo. Então eu adaptar, ó, pera, a Lini me dá licença com a ética. Então, uma amiga minha me contou que tinha um cara que tinha uma Honda Bis vermelha e que ele levava as meninas para a moita, né? e aí essa mira contou que ela tem um carro também da mesma marca, mas um carro e que ela não leva ninguém nem dá uma voltinha na praça. Porque o Teral Kieran ele consegue convencer as meninas a fazer o que ele quer, né? E o cara aí com um monte de carro, com dinheiro e tudo mais ele não consegue, né? A Lini acho que ficou bom, né? Acho que deu para disfarçar, né? Acho que sim, acho. Essa era uma questão que eu tinha para perguntar para vocês. Em muitos lugares eu já vi uma analogia e essa expressão prática-cultural é a análise o que o Richard Dawkins chama de memes. Pronto, que é bola para vocês. Pode explicar a parte oficial para o pessoal também? Você falou o Dawkins, o que o Dawkins chama de? Memes. Seria o que varia e o que é selecionado, né? Rapaz, Meme para mim é só uma coisa. O que é esses vídeos? A gente vai começar a esculhambar agora. Não, não, mas vai falando. Vai começar a mim. Gente, o que tá aqui mais a sério? Ó, então, antes da gente passar a pergunta, a Alessandra... Meme. Meme. Precisamos encerrar, então, porque já tem mais de uma hora que a gente tá conversando, assim como todo boteco. Eu achei sensacional e eu acho que a gente tá com mais perguntas do que respostas, né? Mas isso é bom. Isso faz a gente buscar informação, buscar artigos e tudo mais. E se esse efeito que produz em mim for muito que produz em você... Não, o que foi que jogou esse barulho? Eu não sei. Não se dê dura, eu falo. O que eu acho legal, os botecos, foi no sério. Não fui eu. É a Marcelo. Eu sou da Marcelo, eu acho. Não, eu não mexi, eu não mexi. Foi você, Alessandra. Ah, foi o anjo. Cinco. E não obedecido, pai. Giovana, e a Carminha? Você sabe que eu não sei da Carminha, gente? Eu não sei. Olha, deixa eu contar pra vocês. Eu tava lá em São Paulo, na SBT, quando eram os últimos capítulos e aí eu peguei um táxi pra ir a algum lugar um dia e o taxista me ouviu conversando com a pessoa que tava comigo e disse, você é psicólogo? Então veja a Carminha. E começou a me perguntar da Carminha. E o que ele contou e ele tava muito chateado era que a Carminha tava fazendo uma espécie de redenção. É. Aí eu fui atrás de entender ali com as pessoas no jantar lá da SBP que colocaram um telão pro povo que queria assistir a Carminha. É verdade. É verdade. E eu eu acho assim do que as pessoas estavam falando ali, né? Se ela de fato no final teve toda essa questão, talvez ela tenha aí um comportamento antissocial muito grave, mas se ela sofria ela não era uma psicopata. Mas eu de fato não acompanhei pra ver. Eu não acompanhei a novela, só vi alguns episódios assim, esporádicos, então, apesar de conhecer a personagem, não sei dizer se ela é ou não. Ô Felipe, episódios esporádicos, eu te acompanho no Twitter todo dia. Quando eu assisto eu faço o que você quer falar no Twitter. 4 Então posso mandar um recado pros psicanalistas, não? Mande. Você será convertido. Legal. Alguém quer mandar mais um aviso, algum alô antes da gente se encerrar? Eu vou te falar mais uma vez, como falei no último boteco, que esse boteco behaviorista ainda vai converter muito psicanalista e analista do comportamento. eu vou falar isso toda vez que vocês me chamarem pra vir aqui até ninguém aguentar mais ouvir. Não, esse boteco vai converter muito psicanalista, eu falo isso toda vez que eu venho a ver. 3. Eu também acho. Por exemplo, conversando com o César, a gente já tinha algumas ideias antes e pelo que a gente falou hoje, nós vamos ter que tirar um dia só pra sexo. ou certinho. Aí! Falar sobre sexo, não é becante, mas tem que aplicar a seleção. E tem um problema maior ainda, né, Felipe? que aquela mesma pessoa, ela diz que eventualmente, vamos pensar que seja uma pessoa religiosa, né? Então, ela ama Deus, ela ama o marido, ela ama o filho e ela ama bolo de chocolate. Eu tenho certeza absoluta que as coisas que ela gostaria de fazer com Deus, com o marido, com o filho, com o bolo de chocolate, são coisas radicalmente diferentes. E ela aprendeu a nomear tudo com a mesma palavra. E eu tive uma experiência muito ruim uma vez na sala de aula e eu fui dar aula sobre, era uma disciplina de psicofarmacologia. Então, tem uma relação muito forte com a biologia, né? Então, uma das primeiras aulas eu fui falar sobre essa evolução, né? A parte biológica do comportamento e tal. Então, eu comecei a falar de seleção natural e uma aluna que estava na primeira fileira foi e falou assim, ah, não, professor, eu saí do curso de biologia e vim para a psicologia e você vai falar desse negócio de seleção natural? Nossa, essa vai ser psicanalista, certeza. Que depressão. Tchau, gente. Nós amamos vocês, tá? É isso que eu ia falar, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo. O que eu quis dizer? E aí Não Legenda Adriana Zanotto